E eu e meus irmãos, Flamengo, Flamenguista Roxo, indo para o Maracanã, eu vi o Flamengo ser campeão em cima do Atlético Mineiro com o gol do Nunes, eu tinha 13 anos, 1980, era bom aquilo, Raul, Leandro, não essa de 80, mas a de 81 já era o time era esse, Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adilizico, Tita, Nunes e Lico, é o time campeão do mundo, campeão da Libertadores 81, eu tinha 13, 14 anos, eu ia ver, vi muito Zico jogar, aquela bola ali está assinada pelo Zico, Galinho, Galinho de Quintina, você é um gênio, Orixá.